Bom galera, e antes de começar esse vídeo aqui, eu queria dar uma dica pra vocês que querem montar a sua BMX agora Dá uma passada no link que tá no topo da descrição aí, é da Intense BMX, tá bom Aqui tô eu, de capa, aqui você, aqui do lado, deixa eu ensinar pra vocês rapidão antes de começar esse tutorial de manobra É, aqui você escolhe as peças, tipo, abraçadeira, tem peça aqui Aqui tem os bancos separados, por enquanto o estoque tá pouco, eu acho que tá acabando, é porque tá vendendo muito Então corre, compra suas peças, você quer quebra tudo Aqui vem de tênis também, roda, vem aqui na página do Facebook, é só clicar aqui, mano Você vai te jogar direto pro Facebook do cara, mano, aí você pode curtir Isso aqui, eu não vou curtir, porque eu acabei de ver que eu tô com a página do Patife ativa Eu só dei minha página do Patife e esqueci que ela tá ativa Mas eu não posso fazer isso aqui não, eu não posso curtir com a página do cara, não sei não Mas beleza, é só vir aqui, dá só curtir aqui Eles podem conversar com o cara por aqui também, tem o WhatsApp dele em algum lugar lá, daquele blog lá Adiciona ele e peça sua peça, intensifique sua bike também, se você já tem uma Troque suas peças Então chega de enrolação e vambora pro vídeo Caraca, eu falei pra cacete Peraí, nossa, eu tô todo suado, moleque Olha a molecada, fala oi Oi Aí tem mais vídeo? Eu não consigo filmar direito, tá? É que a câmera pra mim tá meio ao contrário aqui, tá virada a tela Seguinte, nova série aqui no canal, eu vou fazer uns vídeos ensinando manobra Só o básico, tá? É, você que quer aprender, tem uma BMX primeiro e depois, não sei Se vira Faz o que eu vou falar aqui, do jeito que eu aprendi Eu vou ensinar do jeito que eu aprendi, beleza? Eu tenho que olhar pra câmera, eu não consigo olhar Eu olho pra telinha aqui do lado aqui Mas beleza, eu vou fazer umas paradinhas aqui E eu vou ensinar vocês de um jeito assim Na edição, talvez eu bote em câmera lenta e fica mais fácil, beleza? Ah, vambora pro vídeo Foi Seguinte, o que eu vou ensinar aqui é bunny hop to whip Eu vou mostrar da forma que eu aprendi E o básico, depois pra você pegar a base Só no chão, beleza? Você que tá vendo esse tutorial, esse tutorial vai sair mais, é, bem antes do edit que eu vou fazer Eu tô fazendo, tô gravando o edit nesse momento Eu devo gravar mais amanhã e depois Porque não dá pra gravar tudo em um dia só Porque a hora do sol tá ficando de andar, beleza? Então vambora pro tutorial Eu tento arrumar da rock and roll Bom galera, comentando aqui Ah, a primeira parte que eu tinha headset Ah, a primeira parte que eu tenho pra falar com vocês é Ah, o bunny hop Vocês tem que saber mandar bunny hop Ah, um pulo bem alto e... Tipo, não precisa ser bem alto Eu mesmo mando assim, o teu whip eu mando rasinho Mas quanto mais alto você ir, melhor Nessa imagem aqui vocês podem ver, eu dei um pause na imagem aí Ah, a primeira dica que eu te dou Depois que você souber dar esses pulos aí Você... É, mas é mais fácil pra quem já sabe, né? Ele já sabe pular essas paradas Mas, seguinte Ah, a dica que eu dou É você pular e rodar Tipo, rodar com força o braço Essa parada, tipo Se você não consegue mandar o teu whip chutando Isso aqui, minha perna tá bem... Tá bem assim, esticadinha Como se eu estivesse chutando, né? Mas eu... Na verdade eu não chuto, tá? Eu só rodo com o braço Então se você tem dificuldade pra chutar igual eu tenho A dica que eu te dou É tentar girar no braço com a maior força possível E... E tentar cair dentro da bike Aqui eu só tô dando alguns giros Errando, mostrando pra vocês como é que faz Pra pegar a base primeiro Você tenta... Primeiro dar um pulo bem alto E girar ela com força Ah... Vamos agora soltar a imagem aqui pra ver o resto dela Bom, aqui a gente já tem câmera lenta Uma parte eu fazendo câmera lenta aqui Nessa parte vocês podem ver que eu... Eu botei um pedacinho câmera lenta E tentei passar a perna em cima do... Por dentro do quadro Aí... Por exemplo Tenta passar a sua perna esquerda ou direita Seja lá pro lado que você chuta Se você for na minha base Você vai chutar Vai tentar passar a perna esquerda Você tenta passar a perna esquerda Esquece o pedal primeiro, tá? Tenta passar a primeira perna esquerda No... Passar não Tenta pelo menos bater em cima do quadro A perna esquerda Depois você tenta passar ela, beleza? Que fica bem mais fácil pra você fazer Ah... Bora continuar aqui Tá, essa é outra dica que eu dou pra vocês Eu tô pausando assim, gente Pra eu poder explicar direitinho Tipo, uma parada besta Parece que não... Não ensina nada Nem... Nem como deve fazer É... Não ensina nada Tipo assim Aparece... Aparece uma parada Que não vai te... Te... Te dá a base Do teu hip, né? Mas é... Desculpa Eu não sei Eu não sabia explicar aqui direito Mas... É... Parece que não te dá a base Mas sim Dá a base E acredite Foi assim que eu aprendi, beleza? Ah... Então a dica que eu dou pra vocês É... Colocar a bicicleta sempre do lado Assim, igual eu tô fazendo um clipe aí E... Girar Girar ela com a perna Bate a perna nela Gira ela E tenta voltar pra cima dela Igual eu soltar no clipe aí Que tem dois ângulos Calma aí 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 Você tem... Você tem que... Faz... Girar ela assim Do jeito que eu fiz aí No... No... No clipe E... E... E sol... E... É... Depois de girar Só um minutinho, gente Depois de girar Você olha pro pedal dela E tenta voltar pra ela Pra... Pra pegar a base assim De você voltar pra bicicleta Perder o medo Então o primeiro passo Você tenta girar a bicicleta Igual a gente... A gente fez aí no... No clipe No... No começo Tenta girar a bicicleta Depois você tenta passar a perna Por cima dela Depois você insiste um pouco Em colocar a bicicleta do seu lado E ficar tentando girar Girando ela Igual eu tô fazendo aí É... Girando ela E pular pra cima dela Sem ser montado na bicicleta Depois você vai praticando Depois que você pegar essa base Você vai tentando Rassucinar Na hora da manobra lá Voltar pro pedal Tipo O giro A manobra Quando você gira É... E depois Você vai rassucinar essa parte aí Que você volta pro pedal Quando você pega de brincadeira Bota ela do lado assim E gira E pula pra cima dela Foi desse jeito assim Que eu peguei mais ou menos a base E depois eu fui na raça Fui tentando até... Até... Bora soltar o clipe aqui Música... Bom, como vocês viram ali Foram vários ângulos Eu tentando... Mostrar pra vocês É por trás E aí Do lado E de frente Como é que é Eu... Eu busco a bicicleta um pouco antes Dela cair no chão Assim É porque Eu mando um pouco raso Mas eu acredito que se eu puxar mais alto Eu consigo mandar retinho Mas também Eu... É... Eu não chuto a bicicleta Então é tudo no braço E... Dificulta um pouco mais Não dificulta É um jeito que eu acho mais... É um jeito que eu acho mais fácil De mandar essa manobra Eu não consigo escutar de jeito nenhum Até porque eu não sei mandar ela na rampa direita Eu só giro no braço E... Minha perna vai muito pro alto Outro detalhe aí Eu vou soltar um... Mostrar pra vocês aqui É a perna, gente A perna, gente Deixa eu dar uma olhada aqui A gente sempre tem que manter a perna Bem em cima do... É... Bem em cima do... Da me... Do suporte Do... Da... Da mesa É... E você... É... É... Desculpa, gente E você tem que manter a perna esquerda bem alta E a perna direita É como é o meu caso, né? Você tem que... É que se concentrar mais na manobra E... Tentar... Tentar... Bater o pé Pelo menos um pouco no pedal Ou a perna direita, tá? Esquece a perna esquerda depois Primeira perna direita Tenta encaixar no pedal A perna direita Você... A perna esquerda Você taca no chão depois Tira uns fininhos no pedal também Que isso aí dá um ânimo Depois você vai querer tacar E acertar na raça mesmo E... Vai Eu vou voltar essa Em câmera lenta Essa... De frente Pra vocês Pegarem um pouco a base aí Da... Da parada Eu vou botar em total Câmera lenta Maluco O bagulho aqui é louco, tio Beleza? A minha câmera não filma em 60 fps, gente Então a câmera lenta Fica meia zoada, eu acho Olhou pro pedal Catou e sentou, parceiro Então essa daí Foi a... Minha... Primeiro... Meu primeiro vídeo aula Eu falei tutorial lá No vídeo lá Eu percebi depois aí Que eu falei tutorial Mas... Esse é meu primeiro vídeo aula De BMX aí É... Provavelmente já é pra quem anda, né? Quem tá começando agora Agora sim Tipo Quem quer pegar uma bike agora Já comprar amanhã Não vai aprender de primeira Assim Mas depois eu vou ensinando Os básicos em Tipo Body Spin Essas coisas Eu vou ver O que vocês querem aprender Beleza? Ah... Comenta aí embaixo aí É... Você que anda De BMX E você que quer andar Você que quer começar a andar Essas coisas Comenta aí embaixo O que vocês acharam Da ideia E se vocês querem mais vídeos Assim Então... Esquece de dar aquele like show Se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos Vídeos de gameplay De GTA, moleque Yeah Aqui é BMX da vida real Mas não tem GTA não, meu irmão BMX aqui é na vida real Passa Então tamo junto, galera Até o próximo vídeo Fui Eu deixei o finalzinho do vídeo Lá na... Na pista mesmo Fiquem com o cara Cara, eu tô bem cansado Básico Por causa do sol Pera aí que acabou Pode ver? E essa porra ali tava em barulho Ó Seguinte Tô finalizando o vídeo aqui Na pista mesmo O vídeo vai ser comentado em casa Tá Com pausa Essas coisas Pra ficar mais fácil Explicar Por que que tem uma barulhada do caramba E... Vento também Mas... É, vento mais ou menos Não dá pra ouvir muito Mas é melhor comentar Se as porra fazem barulho aqui Melhor comentar em casa Com o microfone lá Aquele microfone top Eu vou tentar comentar Com o Fescan Eu comentei com o Fescan também, tá? Esse aqui já é o final do vídeo Só pra galera se despedir Amanhã eu vou voltar aqui Pra gravar mais Do edit que eu vou fazer E tamo junto Dá tchau aí pra vocês Valeu O que foi fazer teu vídeo no YouTube? Ô, eu deixei Você pega minha bike, seu animal? Eu deixei Sai montar bike assim? Sai Não Valeu, gente Até o próximo vídeo Ai que favorito Se você gostou da série Beleza? Tamo junto Fui Tchau Tchau